Liguei pra ele agora porque eu quero transar São duas da manhã, não vivem me fazer gozar Eu quero é fuder, mas tem que ser você Ligação ocupada, não tô entendendo nada Deve tá comendo aquela piranha incubada Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Peguei o telefone, não tô acreditando nisso Pegando meus amigos e também transando comigo Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Agora tem que aguentar, tem que fazer esse gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer esse gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer esse gozar Liguei pra ele agora porque eu quero transar São duas da manhã, não vivem me fazer gozar Eu quero é fuder, mas tem que ser você Ligação ocupada, não tô entendendo nada Deve tá comendo aquela piranha incubada Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Peguei o telefone, não tô acreditando nisso Peguei o telefone, pegando meus amigos e também transando comigo Vou botar pra fuder, agora eu quero ver Agora tem que aguentar, tem que fazer esse gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer esse gozar Agora tem que aguentar, tem que fazer você gozar